Não dorme sob os ciprestes Pois não há sono no mundo O corpo é a sombra das vestes Que encobrem teu ser profundo Vem a noite que é a morte E a sombra acabo sem ser Mas na noite só recorte Igual a ti sem querer Mas na estalagem do assombro Tiram-te os anjos a capa Seguem sem capa no ano Com o porco que te tapa Então arcanjos da estrada Despenham te deixam de nu Não tem restes, não tens nada Tem só teu corpo que estou Por fim na funda caverna Os deuses despem-te mais Teu corpo cessa alma externa Mas vês que são teus iguais Não dorme sob os ciprestes Pois não há sono no mundo O corpo é a sombra das vestes Que cobrem teu ser profundo Vem a noite que é a morte 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 Vem a noite que é a morte